Eu quero atacar o meu passado, to-to-to-mec O que eu fiz já sei, outra coisa mais E se eu te chamar as negras nunca existiu Eu só passava a ver isso Eu vou me afastar de toda gente, viu? Desu tão claramente, te anibiou nunca mais Todo meu passado vou deixar pra trás O que é isso? Na minha varanda, deixa uma garota Que me pergunta se eu quero observar Mas não, nessa nova escola eu bato o desempenho Não posso deixar me afetar em qualquer momento Não, essa menina tem... Te anibiou, meu que se derrubou Você quer o mundo Com seus sonhos, né? Uma fantasia qualquer E se eu te chamar as negras, né? Uma fantasia qualquer E se eu te chamar as negras, né? Uma fantasia qualquer Eu sou um dietério Como assim você sabe do meu passado? Não conta se eu tivesse nem essa E tensas aventuras E que eu fará de brindar Eu não vou te deixar sozinho E pelo sete ali eu vou voltar Tudo como se tivesse mentidão no tempo Mesmo eu não entendendo aproveito o momento Não entendo o porquê, mas te quero por perto Pela primeira vez, pude entender Chani Pio, no que sinto o amor Você, que é o fundo Com os seus sonhos, né, né Com a fantasia qualquer Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Chani Pio, vem cá Pio Junip, Chani Pio No que sinto o amor Você, que é o fundo Com os seus sonhos, né, né Com a fantasia qualquer Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Quando eu olho pra ela Fica tudo em snow Será que eu me apaixonei por ela? Chega o verão Vem cá Vem cá Vem cá Vamos encontrar O horizonte é Deus Se eu te ajudar Segura minha mão É só eu e você Contra a escuridão Nossos olhos se encontram Meu coração acelerado Você disse que senti solto Começa a me animar Talvez lançaram um feitiço contra nós dois Eu achava que o olho do mal Era o mais poderoso Chani Pio, no que sinto o amor Eu te quero um no Onde é o fundo Onde é o fundo Onde é o fundo Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know desemman Não se av số Onde é o fundo Eu roblo Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Chani Pio, vem cá Pio Junip, you know Chani Pio, vem cá Continuar ao seu lado Então pra finalizar O que me caiu de amor